Um foragido do sistema semiaberto de Marília, ele foi pego vendendo drogas, ou seja, mas pera um pouquinho. Ah, ele é foragido do sistema. Vamos lá, bater um papo com o Fernando Garcia. Ô Fer, saiu do sistema, conseguiu sair, e aí voltou para o crime, especificamente no tráfico. É a... precisa levantar o dinheiro, tem que fazer o dinheiro, não há outra possibilidade, ele volta para onde? Ele volta para o tráfico, foi isso que aconteceu, né Fer? Com certeza, Colin, operação da Polícia Militar no bairro Toffoli, Rua Francisca de Oliveira, 1h15 da manhã. E eu te pergunto, Colin, onde você estava 1h15 da manhã? Eu estava dormindo, sono dos justos, mas a Polícia Militar estava trabalhando. E na Rua Francisca de Oliveira, local conhecido como Boca do Tráfico de Drogas, uma parte ali, eles viram quando o rapaz estava com uma sacola na mão, e ele foi entregar uma coisa para um motorista, para um motociclista. E a polícia acelerou rapidamente, deu aquele acelero na barca, ele tentou fugir, mas não conseguiu. A polícia acabou detendo ele. Naquele momento, ele já disse, olha, eu sou, eu estava no regime semiaberto, eu era para ter voltado, mas não voltei, eu evadi. E a polícia acabou prendendo ali com ele, 150 pinos de cocaína, 44 pinos de crack, mais 21 pedras de crack, além de 25 porções de maconha e 132 reais e 34 centavos em dinheiro. Foi dada a voz de prisão, foi trazido aqui para a central de polícia judiciária, onde nós estamos, e ele, do semiaberto, agora vai voltar para o regime fechado.